Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Bom, então agora a gente vai falar rapidamente sobre o famoso prontuário Namastê. Enviado para atualmente mais de 300 pessoas, não essa versão, mas eu acho que eu já atendi umas 300 pessoas. Então, esse prontuário foi sendo melhorado ao longo do tempo. E, basicamente, é uma forma da gente colher informações ayurvédicas muito importantes para o nosso olhar clínico. Aí tem a parte nome, meio, essa parte do tipo sanguíneo é importante porque a galera de sanguíneo tem mais constipação com babosa. Então, o tipo sanguíneo foi acrescentado depois. Data, hora e local de nascimento, quando eu estiver fazendo diotis, isso vai ser uma informação bem importante. Fazendo o quê? É a estrola do diabético. Girotas? Girotas. Você vai fazer? Você vai fazer? Em algum momento eu vou conseguir fazer um curso bom disso. Estou catando. Aí há hábitos complicados da saúde. Antes de eu ver qualquer coisa em relação à constituição da pessoa, eu quero ver o quanto de vatice tem ali, o quanto de capice tem ali, o quanto de pitice tem ali. Então, dormir tarde agrava todo mundo, mas principalmente vata. Tabagismo, vata e pita. Excesso de computador, pita e vata. Sedentarismo, carfa e vata. Carbocídios, carfa. Alcoólicos, pita e vata. Psicotrópicos, aí pode ser os três. Mas principalmente vata e pita. Postergar a evacuação, agrava quem? Vata. Postergar a micção, agrava quem? Agrava. Postergar a fome, agrava quem? Pita. Então, se uma pessoa chega pra mim e tem um monte de quadro de indicação de agravamento de pita e olha, ele marcou que demora pra comer por conta disso, daquilo, daquilo outro, eu já começo o papo dali. Aqui é a ideia assim, se eu vejo uma pessoa que tá com um agravamento de vata muito grande, ele me marca, dormir tarde, tabagismo, postergar evacuação e sedentarismo, excesso de computador, eu já nem paro muito pra olhar a parte lá de baixo. Você tem que conversar sobre isso. Se a pessoa não tiver noção de que isso deixa ela doente, tipo, não tem como, entende? Tem alguns pontos básicos, cardinais, que é antes da avaliação, no sentido mais de como tal, quantas vezes você vai no banheiro por dia. Entende? Ela não precisa entender que existem hábitos diretamente relacionados à falta de saúde dela, ok? Por isso que a pergunta é hábitos complicados da saúde. E aí depois não teve, eu marquei em X, se pouco, e 2X e muito. Isso foi uma outra que ao longo do tempo eu vou percebendo onde é que não tá funcionando. O excesso de computador grava quem? O excesso de computador grava muito pita e vata. Mas por que que vai gravar? Porque é pra do olho, não vai? Porque fica muita estimulação visual e isso queima a visão em um certo grau e também seca e é instável. A tela do computador fica piscando direto. Nosso cérebro, né, eu acho. O computador grava vata, por definição. Porque a tela piscou. Esse excesso de computador também, que hoje em dia tem essas plataformas móveis. Qualquer computador é tela. É, é tela. O excesso de iPhone grava muito, não é? Quando eu faço o retiro e não falo usando o iPhone, né? Acho pior do computador, talvez. Não, porque você vê que é pequena a tela. Sei lá. O que eu menos uso no meu telefone é tipo... Aí essa parte do... O que que são os pontos mais importantes pra começar? Isso daí é só por uma questão de que existe uma medida de muito grande de possibilidades de uma pessoa atuar como terapeuta. Então, vem gente querendo melhorar a performance na academia, vem gente querendo dormir melhor. Então, eu preciso que a pessoa marque. Quais são os pontos que eu posso ajudar mais ela? Então, essa é a primeira pergunta que o terapeuta faz. Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar aqui? O que que você veio aqui em busca de ajuda em quê? E aí tem alguns casos que a pessoa fala só autoconhecimento, meditação, estado mental mais sereno. A pessoa que é conhecida tá com saúde, mas tá querendo melhorar um pouco, assim. Interesse por yoga, meditação e práticas de respiração. Aqui, no geral, às vezes acontece assim. A pessoa, eventualmente, tem alguma religião que não aceita esse tipo de coisa. Então, é preciso saber, certo? Se isso já aconteceu. Ah, não vou fazer isso porque isso contraiu a minha religião. Como ficou sabendo de mim? É só pra eu saber o que que tá funcionando na divulgação, não tem uma importância clínica. Perspectiva diante da alimentação. Isso eu botei a vegetariana por último. Porque eu quero ver o quanto a pessoa, o quanto eu posso mexer na alimentação dela em termos, assim, de ter maior ou menor quantidade de produtos animais, ok? A perspectiva do Ayurveda é bem clara, assim. Se você quer ter uma mente saudável e um corpo saudável, a melhor alimentação é a lacto-vegitariana. Tem que usar gui no sentido... É, a alimentação vegana, dentro da perspectiva do Ayurveda, não dá muito certo em todos os sentidos, nem a macrobiótica, nem a crudívora, nem a viva, por diferentes aspectos. Mas aí seria um curso de alimentação Ayurveda, onde a gente ia considerar por que que a alimentação crudívora agrava isso, por que que a alimentação macrobiótica dá problema naquilo. E, principalmente, hoje em dia, a principal corrente é o veganismo. E aí, nos veganos, eu olho e já vejo o vato do cara, assim, como é que tá. É, então, se eu perguntar, naquele dia que eu falei dela, ela diz, que é o dia que sei de dela, ela começa com um problema com a febre, com a esclerose, muito, e ela diz que ela mantém um peixe uma vez na semana, ou duas vezes por mês, por conta do vato, é pra não agravar o vato dela, que foi a causa da esclerose. É, a alimentação Ayurveda não é necessariamente uma alimentação vegetariana, e com certeza não é necessariamente uma alimentação vegetariana sem uso de gui. O Ayurveda é, tipo, apaixonado pelo gui, não tem jeito, por conta das propriedades terapêuticas do gui, que gui é igual a odysse. Gui é manteiga? Clarificada, sendo que é manteiga sem sal. Então, essa parte da... quando vai fazer a alimentação alimentar, é importante ter uma noção, a pessoa, muitas vezes, quer uma alimentação mais prática, não precisa ser tão vegetariana. Às vezes, a pessoa quer uma alimentação mais vegana, e pode ter que fazer o que for pra caber daquilo. Patologia e síndrome na infância. Ou seja, eu quero ver o quanto a pessoa é de constituição cafa. Se aparecer muito aqui, história de inite, sinusite, algum grau de obesidade, não sei o que, a gente... assim, se apareceu muita patologia de respiração ou de agravamento de cafa na infância, isso ganha um ponto muito considerável na avaliação da constituição da pessoa. Histórico clínico pessoal. É a galera mais pita, sempre ferra joelho, quebra cabeça, bate não sei o que e tem que levar ponto. Os pitas se cortam e se machucam. Os vatas, eles têm... Oi? Impressionante. Porque quando você começa... Bom, os vatas, eles normalmente têm um monte de infecção, um monte de coisa de circulação, são muito... tem muita rinite também, muito problema, asma, coisas relacionadas ao fluxo de ar. E a galera mais cafa tem muita coisa relacionada a inchaço, peso, edema, alergia. Então daqui eu já vou olhando onde é que o cafa, ou o pato, ou o pita, agravou consistentemente ao longo da vida. Certo? Histórico familiar relevante. Dá pra gente ver isso de uma forma... ver quais são os tecidos potencialmente mais frágeis da pessoa. Se ela só fala assim, ah, minha mãe teve não sei o que no pulmão. Meu pai teve não sei o que no fígado. Eu já olho isso porque eu sei que num segundo momento eu vou precisar cuidar desses órgãos da pessoa pra nutrir eles. Aspectos femininos de menstruação, ver se tem alguma coisa... aparece o baripólicisco adoidado aí. Aí começando a parte terapêutica. O que te traz essa ação é... Cara, o que eu posso te ajudar aqui? Questões principais e secundárias a serem entendidas. Tem muitas vezes que existem um milhão de coisas pra resolver. E aí eu falo pra pessoa, primeira sessão a gente vai escolher a prioridade e o segundo pra dar algum grau de atenção. Terceiro, uso de utilização de fitoterápicos e medicamentos. Se sim, descreva detalhadamente. Muitas pessoas que não ficam confortáveis em expor a medicação que elas usam, porque isso é uma questão muito de foro íntimo, às vezes. E aí normalmente quando aparece alguma coisa aqui, no geral eu começo a falar, quando a gente tá dando questionário, assim, olha, nem tudo que a gente respondeu no questionário a gente vai usar e tem muitas coisas que eventualmente a gente não tava confortável pra botar no questionário e que a gente pode trazer aqui. Você não quer escrever isso, não quer deixar registrado no andar primeiro, entendeu? Então isso acontece também. Principalmente questão de relacionamento e tal. Já fez algum acompanhamento terapêutico? Qual, por quanto tempo, isso pra eu avaliar. O quanto a pessoa tá entrando num mundo completamente novo. Ou se é uma coisa que ela já tem vários autodiagnósticos de diferentes tipos de medicina e tal. Acompanhamento ayurvédico, que é a nossa parte mais importante nesse curso que a gente tá fazendo aqui. Primeira pergunta. Como você descreveria o seu apetite e fome mais comum ao longo da sua vida? O que que eu tô querendo saber com essa pergunta? Se ela tem demais pra mandar agne, tix na agne ou me chama agne. Ah, tem função dos dois. Então, sempre a pergunta A vai ser vata, a resposta. A pergunta B vai ser pita. E a resposta C vai ser kafa. Então, primeiro, vata variável. Segundo, pita intenso. Terceiro, kafa suave. Com a descrição mais ou menos clara pra pessoa. Aí sempre vai ter... E aí eu botei lá, se você sente que tem mais de um, marca um maior do que o outro, qualquer coisa assim. Então, raramente uma pessoa vai marcar na bucha, assim, um som. Ah, é mais comum que é no marque 2. Aí veio o primeiro sinal, assim. Eu tô olhando pra pessoa. Isso no próximo módulo vai ficar mais claro. Porque ao mesmo tempo que a pessoa tá falando, eu tô lendo e tô olhando a fisionomia dela. Então, eu tô construindo uma boa... Um bom approach com muita informação de uma maneira bem rápida. Diga. É... Muito pita, médio, kafa, quase nada. Vata. O quê? De fome. Tá escrito aí. Letra A no prontuário é... Eu canto aí. Tá. Depois a gente vê isso. O A no prontuário é variável. O B no prontuário é intenso. O C é... Suave. Suave. Com vontade de afetir. Aí, esse é o aspecto mais importante do olho do vida. Avaliar o acne. Certo? Mas tem um outro aspecto que tá colado em avaliação do acne, que é a avaliação do apana. Como estão as excreções dessa pessoa? Como é o processo de evacuação dela? Então, eu uso esse processo das excreções com uma proxy da evacuação, porque nessa hora eu tô querendo avaliar principalmente o vácuo da pessoa. Certo? Se ela não me responde tendência à constipação, eu olho e já falo, Cara, a primeira coisa que eu vou fazer é cuidar do apano dela. Se a pessoa tem fluxo solto e tal, se a pessoa respeite sempre A, ou sempre B, ou sempre C, tá coerente. O problema é quando isso tem algumas informações conflitantes, que a gente vai ver que nem sempre o prontuário tá A, então essa pessoa é mais pita, ou qualquer coisa assim. Certo? Então, como eu falei, na letra A é mais vata, que é o mais seco, na letra B é o pita, que é o mais solto, na letra C é o intermediário. Ok? Sobre a constituição física, que aí eu normalmente pergunto como é a relação da dinâmica do peso dela. A pessoa vata, emagrece muito fácil, a pessoa cafa, engorda muito fácil, a pessoa pita, mantém o peso, no geral, de uma maneira bastante estável. Ok? E isso é ao longo da vida ou nesse momento? Nesse momento... Ao longo da vida, isso é uma preponderância. Aí, por exemplo, a mulher, uma pessoa de constituição, uma mulher de constituição mais cafa-pita, que seja, aí menstrua, as coisas mudam. Engravida, as coisas mudam. Mas, no geral, aí isso está acompanhado, esse atributo da dinâmica da massa, o corpo está acompanhado também com alguns atributos mais visuais. O vata é mais coçudo, o pita é mais musculoso, o cafa é mais adiposo. A gente fala assim, o pita, só no caminho de ir para a academia, ficou mais forte. O cafa, só de respirar o doce, já engordou. E o vata, só de esquecer de comer a comida que tinha que comer, já emagreceu. Ok? Então, assim, aí, por exemplo, quando é uma constituição que a gente vai ver depois, uma constituição que mistura cafa-vata, e vata-cafa como predomínio, uma pessoa de constituição mais vata-cafa, ela é um pouco mais longilina, e os ossos aparecem em algumas pontas, mas eles não aparecem tanto. Tem, por exemplo, esse osso daqui é bem proeminente, mas os outros ossos não aparecem tanto. Uma pessoa de constituição cafa-vata, ela não aparece tanto os ossos, mas aí você vê ossos largos. Por exemplo, a lindie tem esse perfil. Você não vê, ele não vê ponta aqui, tá vendo? Mas é grandão o osso aqui. Você vai vendo... O meu não é, por exemplo. É. O cafa não aparece o osso, tem muito tecido de pôr, para ficar aparecendo o osso. Aparece assim, né? Ah, se você procurar aí, se você for ver ali e tal. E o pito tem... O pito tem uma estrutura mais firme, tá vendo? Aparece o osso, mas aparece sempre com músculo. Eu sou mais o surdo, então, Ricardo. É. Sua constituição física tem uns atributos importantes, Ricardo. Certo? Se você fosse só batinha, se fosse só batinha, ia ser tipo de osso pontudo. Ia ser com o cotovelo imenso, sabe aqueles cotovelo super protuberantes? Isso aqui também. Isso daqui... Bem o tipo, né? É, bem o tipo. Isso daqui... Aqui, bem assaltadinho. Ó, esse daí é uma acentuação bastante... Viu? É, a bata. Então, assim... Ah, não aciona. Pô, não aparece nada aqui, tipo... É, o ojo e ojo aparece um pouco, mas... O meu aparece um pouco também. Ó, ó lá. Aqui, ó. Eu vou circular pra você ver. É, se puder, ela tá assaltando as vozes. Olha o tamanho mesmo. Cara, parece um calombo, tá ligado? É, mas isso mistura com o atributo do irregular. Se é uma pessoa de constituição vata-cafa, capa-vata, vai aparecer osso em alguns lugares, os outros não vai aparecer. Certo? Tanto que do lado esquerdo tem mais, o lado direito tem bem menos. Não, tá vendo? É bem... inconstante. Foco? É, sete. Essa é uma pergunta super importante. Em geral, o clima mais desconfortável é vata, frio, C, alimentando, B, quente, úmido, aguafado, pita, C, início da primavera, ou muito quente ou muito frio. Então, uma pessoa de constituição mais capa vai ser o único que vai responder pra você o seguinte. Eu sou sim. Olha, eu não sei muito bem não, mas eu sei que quando tá muito quente eu não gosto, mas também quando tá muito frio eu não gosto. É quente, é quente, dois dias, é quente, é quente, é quente. Certo? cafa responder a letra C. Isso é muito raro. Então, se a C é uma resposta super importante, e aí a pergunta que eu faço é assim, e você tem muita alergia? Aí a pessoa logo em seguida responde, é, eu sempre tive alergia, não sei o que e tal, não sei o que e tal. Eu falei, viu? Tá, 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 alergia é cafa. Então, mas o cafa não responde C? O cafa não responde C. Eu respondo de A e C. Então, a pessoa que tem alergia é cafa ou aglomédia é cafa? Então, sobato e cafa? Alergia sempre é cafa. Tá? É, sobre situações de estresse físico-mental, isso daqui não caracteriza a constituição. Eu só quero ver o principal agravamento agora. Aí tem um zilhão de palavras, né, Vá? Ansiedade, fadiga repetida, medo exagerado, insegurança, busca por aterramento, preferência pra comidas, que reduz o nível de preocupações. Aí ela marca ali A, eu pergunto mais dessas, o que que acontece? Porque eu quero ver onde é que o bato tá atacando. Aí o B, pita, raiva, irritação, criticismo, queimações, competitivas, generalizadas, ficção em determinado assunto, sensação de gosto ácido no fundo da boca. Hoje eu fui em sofá, tinha um cara que chegou, sete da manhã, todo em pincel, oh, eu cheguei, vou ter que pegar, todo mundo no mar, não apadou, que já é um lugar assim, meio empetecido. E a galera olhando, falando, cara, o bagulho desse cara tava forte demais, assim, o cara já tá com um nível de irritação tão grande, competitivo, sabe, tipo, sete da manhã num domingo, na água fria, é só um debinho, não vai atrapalhar, gritando, tipo, 50 horas, isso é competitivo, generalizado, entendeu? Mas tem isso, gerar onda se sua, onda se do outro, depois a gente entra nos detalhes do seu. C, capa, prostração, drama sentimental, procrastinação, lerdeza, ingestão excessiva de carboidratos por compensação emocional, baixo, alto, tchim, esse, ingestão excessiva de carboidratos por compensação emocional, é, assim, a parada, principalmente nos cafas mulheres. Eu fui A. Putz, essas cafas de mulheres, então, isso, os homens também. Os homens isso acontece, mas não é, tipo, tão rega. Os homens tem uma tendência a gravar cafa de uma forma um pouco mais diferente, com lerdeza, baixa autoestima. Pô, então eu sou meio, meio androide, assim. Pois é, eu sou androide também, porque eu botei A, letra A no número 8. Então, mas no número 8 eu tá condizente, contra a gravar cafa de repente, na medida de agero e segura. Nove, quanto ao sistema imunológico, as pessoas de constituição mais vatas têm menos odes, as pessoas de constituição pita têm médio odes, as pessoas de constituição capa têm mais odes. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de responder isso, porque, a maneira que eu fosse, tendo boa, eu consideraria B, tendo boa saúde interna, porém, aceita topar risco, não, não condiz comigo. tudo bem, é que tem o vata, e acaba por se machucar, essa parte provavelmente parte alguma coisa. É, eu botei ele também. É porque assim, os pitas, no geral, eles não ficam doentes, não sabem cuidar da saúde, os pitas são as pessoas que são mais querendo ser saudáveis de todos, tá? E aí, eles não ficam doentes, mas eles se machucam, porque eles acham que podem tudo, porque eles querem ser o melhor dos corpos, porque eles acham que aguentam tudo, eles têm um problema de limite mental, entende? Então assim, aceita correr risco, pode ser também do tipo, você vai fazer atividade física, sabe que vai ficar doente, mas você acha que tem que fazer, porque você botou na tua tabela que você ia estar com resultado tal, até o final do ano eu preciso saber fazer isso. Então assim, o pitas não faz a atividade física por uma questão de saúde, ele faz por uma questão de performance, para você sentir o bonzão. Eu botei C. Então, que é a parte K. Tá? Então a parte A, baixa imunidade, cheia de infecção, vácuo. Pita, não fica doente, mas se machuca, se ferra. B. C. tem saúde firme, dificilmente ficando doente, e se recuperando rapidamente. C. Mas aí, os carfas, quando ficam doentes, são os que tem mais problema depois, para restabelecer a saúde, porque o acne não funciona. Quando... Por que que não se recupera rapidamente? Se recupera rapidamente, porque ela pega a gripe e volta. Mas quando ela fica muito ferrada, aí ela, tipo, é diabetes, é um monte de coisa, que são doenças muito difíceis de lidar. Certo? Porque, cara, teve que passar por muito hojas. A diabetes cura? A vida tem como curar a diabetes? Depende do nível. A diabetes, no geral, é um agravamento morro de cá. Sobre o seu processo de dormir, essa é nova. O quanto o teu sono está bateado? Ou empitecido? Ou encafifado? Se ele está bateado, ele é leve, borboleta, agitado, sem descansar profundamente. se ele é pita, ele é profundo e restaurador, com risco de insônia, de ficar querendo resolver alguma coisa de trabalho, alguma coisa assim. E não lembra dos sonhos, dos sonhos, no geral. eu vou ter que ser. É prolongado, afetivo, com tendência, preguiça, para acordar, o programa do cá foi para acordar, o programa do vater, para ir dormir, o problema do pita, de vez em quando, o pita não tem problema com sono, mas quando ele tem, é porque ele não está muito estressado, não consegue parar para dormir, porque ele não está conseguindo resolver aquela questão. Eu vou perguntar rapidinho, Tiago, quando você se, por exemplo, eu sou cafa pita, tipo o sono, o meu sono é mais pita, nessa hora que eu vejo aonde que as minhas características que são pitas? Ele tá assim, na constelação dos planetas lá, a galera que é mais pra fazer o teu sono não tá enquadrado dentro de um panorama tão cafa, tá? Mas o que caracteriza mais o teu metabolismo como pita é que você tem feições que não são só cafas. Por exemplo, esses dois ossos daqui seu, não são redondinhos que nem o de cafa. Você tem umas linhas meio duras aqui, aqui, fosse menos. Mas ainda assim você nunca tem que desabrir a cafa. É, porque eu quero ver assim, depois que a gente tirar essa cafice daí, eu quero ver como é que é teu gosto. Vamos ver, entendeu? Porque tem um monte de cafa aí, deixando o bochuchinho chudinho. É... E no caso eu botei bem cedo. O que? O sono? É. Ótimo. Vem ser pós-acidente. Tá. Mas isso daí, gente, é só pra vocês entenderem. Porque antes era. É, ó, é o que eu esperaria mais. Então assim, sobre a questão do suor, ele é só pra dar de alguma forma assim uma confirmada na questão do vata, feita e capa. Nesse daqui eu botei mais como educativo, exatamente, porque esse é um aspecto clínico, tem baixa relevância. Por isso que tá na última. Mas olha só, quem é pita, tu não vai nunca botar B, tem que tirar essa parada aqui de CC, tu vai ficar com vergonha de botar caça. A minha tia ficou com vergonha, a minha tia ficou com vergonha, mas eu falei, cara, tu tem CC mesmo, tem que assumir que tu não tem. A minha tia ficou com vergonha de botar o desodorar, mas ela bota, e mesmo assim, desfixiou o meu doutor. Com tendência, é um odor mais agido. É, 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 um odor mais agido. Entre parênteses e EC. É, é, é um odor, é um odor diferenciado. Que eu sou tia, que eu não tenho, minha vó não tem, mas ela tem. O vato fala, é, eu não sou, o cafa fala, é, é difícil eu souar, mas tem vezes que eu sou bastante. Eu sou muito, cafa. É, por conta do teu pita, tá vendo? Então assim, é, aí o mais importante do que ler isso, é essa parte de A, B e C, é claro. Eu montei esse prontuário, porque a pessoa, quanto mais A, M, T, mais E, é a característica de agravamento de vata, e mais próximo, tendencialmente, é a constituição vata, quanto mais B, mais agravamento de pita, e mais tendencialmente é a constituição pita, provavelmente, e mais C, mais agravamento de cafa, e mais tendencialmente agravamento de cafa. Agora eu vou falar, assim, a parte mais importante de todas, pra vocês saberem, ponderar e poderem operar esse questionário ao longo do mês com 10 pessoas. Ok? Então assim, quais são os três atributos que você vai olhar prioritariamente nisso daí? A pergunta, é, pra fazer, tá? A pergunta 4, a pergunta 5 e a pergunta 7. Não, mas essa que vocês querem que a gente faça mais? Oi? Não, essa que são as que vão ter mais importância. Ah, então, 4, 5 e 7. 4, 5 e 7. Pra fazer com 10 pessoas. Não, é todo o que jorna. Todo o que jorna, mas o de 84, 5 e 7 tem que... Tem, é, acho que a gente vai ponderar melhor pra saber a constituição da pessoa, tá? Então, olha só. O 7 é o fio da navalha. O que que isso significa? Uma pessoa de constituição mais pita, significa que, exposto a fatores mais pitas, tem uma chance maior de se sentir desconfortável. Então eu vou fazer assim, só pra vocês entenderem esse aspecto da constituição, vai ser o último gráfico. A gente, isso daqui vai ser a introdução ao próximo módulo. Tá? Então eu quero que fique bem claro o que que significa essa ideia de agravamento e ideia de constituição. Primeiro eu vou desenhar uma pessoa de constituição com preponderância de vata. Então, no caso de preponderância de vata, aqui a gente sempre vai ter uma linha onde a coisa sai do trilho, ok? No caso do ouro de vata, essa curva tá muito próxima do trilho, ok? Aqui tem as outras também, e elas estão relativamente num nível mais baixo, certo? Então essa pessoa, por exemplo, teria uma constituição, alguma coisa vata, vata pita, tá? A primeira curva sempre vai ser a cafa, a segunda curva sempre vai ser a pita, a terceira curva sempre vai ser a vata, certo? Então, esse mesmo modelo a gente vai repetir para as outras constituições, certo? Uma pessoa de constituição mais pita vai ter uma tendência, a linha pita tá mais próximo do limite, certo? E uma pessoa de constituição mais cafa vai ter a linha mais próximo do limite, certo? Então, cafa, isso daqui vai ficar assim, a epita, isso vai ficar assim, e vata, isso vai ficar assim, o que seja, ok? Isso é o aspecto mais importante para a gente entender o que a Ayurveda chama de constituição. Significa o que? Se a pessoa é uma pessoa de constituição mais vata, ela recebeu pouco estímulo de agravamento de vata, ela já começou a perturbar o agne, já saiu do sama-agne, já começou a gerar toxina, ok? Se uma pessoa de constituição mais pita, ela com pouco estímulo de ambiental e de emoção, ela já passa pelo limite do sama-agne, aqui está escrito sama-agne, tá? E aí, quando ela passa do sama-agne, ela já começa a perturbar o sistema de saúde, ok? Então, uma pessoa de constituição mais pita, o sama-agne dele funciona assim, ó, entendeu que é diferente o sama-agne de uma pessoa de constituição mais pita, em algum grau relativamente, mas todos eles estão dentro de uma característica que é boa digestão. E a de kafa, aqui está sama-agne também, e ele tem uma tendência a explodir mais pelo fator kafa, certo? Então, assim, essa explicação eu só vi com um rugueiro, e essa é a explicação mais importante para a gente entender, que no Ayurveda, ainda que você tenha uma constituição mais pita e tenha mais pita, você consegue manter a sua saúde, e ela sai mais fácil do trilho por conta disso daqui, por conta dessa proximidade, por conta você consegue acumular daquele fator sem que isso vire doentio, ok? Então, nesse sentido, a pergunta 7 é a pergunta que vai dar uma clareza muito grande na nossa história, porque se a pessoa está há muitos anos com agravamento de kafa, ela já vai considerar que o manda-agne é uma coisa normal, que é o metabolismo mais ou menos, mas ela pode ter uma constituição pita, certo? Uma pessoa que tem o processo de excreção que está muito tempo bateada, ela pode estar constipada, mas ela pode ser mais kafa. Agora, esse fator não é um fator absoluto, ok? Porque, assim, as pessoas de constituição mais pita podem estar bateadas, por isso que eu disse que são três aspectos que a gente vai olhar junto. Uma pessoa de constituição mais pita pode estar muito bateada, principalmente uma pessoa de constituição mais kafa pode estar muito bateada, e responder que o frio é seco, é uma coisa que incomoda ela, porque o frio vai estar incomodando demais, entendeu? Então, eu não te digo que, assim, se a pessoa respondeu o A na pergunta 7, ela é vata, respondeu o B na pergunta 7, é pita, e respondeu o C na pergunta 7, é kafa, porque isso também é um elemento de distúrbio que pode, ao longo do tempo, você associar uma coisa que você não é àquilo que você é. Tipo, um pita pode ter respondido letra A, porque naquele período ali ele está meio bateado. Isso. O pita dificilmente responderia letra A nessa questão aí, ele responderia mais a letra na questão das excreções, ela não responderia com algum grau de constipação. O pita chegar para você e dizer que ele não está incomodado com o frio, você fala assim, ou essa pessoa está com muita toxina no sistema, num grau absurdo, e ela está bem doente. Mas se ela diz assim, você está imaginando que a pessoa é pita, e ela fala para você na pergunta 7, que ela não gosta do frio, que ela gosta do calor, você para e repensa. Mas ela não pode ser pita vata? Você tirou o pita do topo. No caso, no caso. Você tirou o pita do topo. No caso, não dá para você, uma pessoa ser de constituição pita, e ele não ter uma relação de dificuldade com o calor. Ele pode até gostar de ir para a praia, porque fica bronceado e se sente mais bonito. Mas ele não fala assim, você prefere ir, de alguma forma, ter uma água de coco do teu lado, ou você prefere ficar tomando sol durante muito tempo, assim, só tomando sol. Ele vai falar mal, eu preciso de uma água de coco ou uma cerveja do meu lado. Aí você pega o pé do pita. A mentira é... Você tem que ver, assim, você tem que supor alguma coisa pela questão da aparência física ideal da pessoa, e você tem que checar isso pelas perguntas. Porque nesse caso aqui, do questionário que eu estou, tipo assim, isso é muito pita, mas pode estar em um nível de intoxicação muito alto. E nessa que eu achei que não ia responder, ele respondeu A. Aí eu fiquei, tipo, pô, como assim? Aí você observou uma coisa esquisita. Aí como é que está o metabolismo dela? Na pergunta sobre o Agni, o que ela respondeu? No caso, minha tia respondeu essa, 7, letra B. Que é de pita. Que é de calor. Aí na pergunta do Agni, o que ela respondeu? A do Agni é da fome, né? Do Agni que é do A também. Do Agni que é do A. E das excretas? B. Ou então, isso é um aspecto bem importante. Uma pessoa que é de constituição vata, ela não tem como responder pra você que o fluxo dela é solto. Aí você tem que só perguntar pra ela o seguinte, mas você fica constipada e depois tem diarreia, que isso acontece com os vata-pitas também, tá? Então, e ela assim, não, não, vai no banheiro todo dia normal. Todo dia normal. É muito esquisito uma pessoa de constituição prioritariamente vata ter um fluxo intestinal sem nenhum bravo. E aí você, você aprofunda a pergunta, mas isso sempre foi assim? Você sempre teve uma relação de gostar do calor e tal, e vai falar, não, quando eu era uma jovem, não sei o que e tal, eu me lembro que eu ia pra praia e não aguentava aquele calor, ficava tonto, tem que sempre sair de algos escuros. A gente tem várias perguntas pra forçar, assim, é pra valer? É isso mesmo? Eu quero ver, assim. Mantenha essa resposta, como assim, até o final. Isso a gente vai aprender muito no segundo módulo, certo? A questão de ponderar esses aspectos e ver o que é disso de pita que é fundamental, o que é isso de vata que é fundamental. Separar o joio do privo nesse questionário é uma arte. Quando você fala de a questão salda preponderância pita, o cara é pita vata que está predominando é pita. Se é uma pessoa de constituição pita vata, significa que ele vai ter uma tendência maior a estourar o pita do que é uma pessoa de constituição vata. A 4 e a 5 que tu falou pra mim. 4, 5 e 7. 4, 5 e 7 são as que a gente mais vai olhar, mas todas elas vão ser relevantes. Por exemplo, do suor, se você tem uma pessoa que você acha que é pita e não sua, como assim? Se você tem uma pessoa que você acha que é vata e ainda sempre funcionou o intestino dele numa boa, como assim? Se você acha que a pessoa é de constituição mais cafa e ela responde estrutura mais esquelética e muscular, como assim? Tem alguma, assim, num atributo mais de cafa, é importante que apareça lá o adiposo. O cafa, ele sempre, mesmo que ele esteja magro, ele vai ter uma tendência mais adiposa. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. É, você percebe isso nos cafas que são magos, né? Tem uma... É, você pega e... Tem uma muscula igual ao pita. Não é musculo e você pega assim, você consegue beliscar a gordura, não é só a pele. Não, é seriamente o cafa é gordo. Oi? Não. Mesmo que ele não seja gordo, ele tem uma pele que é uma pele que tem mais tecido adiposo. Você faz isso e não é só a pele. O fato, você pega a sua pele. E o pita vai tendeiro. Ele tem uma pele mais densa, assim, tipo... E aí, pita, você vai perguntar pra pessoa, assim, quanto músculo... Você é uma pessoa que ganha músculo muito fácil? Aquela pergunta 6, que é da relação do peso e tal, ela vai chegar adjunta pra tirar as dúvidas. Certo? No caso, no caso, a 4 e a 5, que é... Ela respondeu A, as duas, e a 7, B. Então, a 4 e a 5, o metabolismo e a excreção de hana está vata. E a 7 é B. Aí, vamos assim, tô vendo um possível agravamento de vata aí, com uma tendência a uma constituição mais pita. Vamos ver. Aí, pergunta 6, o que ela respondeu? Mais muscular? Como é que a estrutura é corpórea dela? C. C. Cafa. Adiposa com face propensão. Adiposa. Então, tô pensando numa pessoa de constituição pita-cafa com agravamento de vata. O que ela respondeu na pergunta do suor? 11. Você disse que ela não tinha cc. 11. B. É. O que ela respondeu na pergunta 10? Que era... B. Em relação... Sobre o processo de hana em geral. B. Pita. Né? Então, assim... Então, assim... Então, assim... Olha só, se você olhasse só as perguntas mais importantes, você diria que ela é uma pessoa de constituição vata. Mas aqui, a gente tá vendo assim... No geral, os atributos estão levando as coisas vetorialmente pro cafa e pita e como distorção pra vata. O que que ela marcou na 9 do sistema imunológico? C. 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 a capacidade de fazer que o destino dela volte a funcionar. Porque se uma pessoa de constituição, pita-cafa, está conchipada nesse grau, é porque tem muito vata no destino grosso. É igual um pita vata com super frio, seco, úmido. Aí isso provavelmente seria a amara. Eu teria a pergunta assim, de vez em quando você sua de noite e deixa o suor com marca de suor? Essa é uma das características importantes para a gente ver. Ela soa de noite. Ela soa muito aqui embaixo também. Elas deixam no lençol com marca de suor? Deixa, às vezes. Se é só suor, é agravamento de pita. Se é suor com marca no lençol, é agravamento de pita com amara. Essa marca no lençol é a toxina. Ela soa muito aqui embaixo, ela fuma e bebe. Tipo uma oleosidade. E ela bebe e fuma. Eu sou seca. Ela fuma e fuma. Ela fuma muito cigarro e bebe muito. Quantidade de toxina aí no sistema. Fuma muito cigarro e já grava muito vata. Fuma cigarro e bebe. Aí o vata... Totalmente ferrado, né? Não tem como. Tanto que hoje eu não fiz o dinário de manhã. Ela começou a fumar cigarro logo cedo. A primeira coisa que ela fez pela manhã. Tipo sete e meia da manhã quando eu fazia o dinário de manhã. O vata é super acelerado. É super condizente. Quando eu cheguei nessa pergunta, eu já vi excesso de tabagismo, excesso de álcool. Eu já estou esperando o agravamento de vata. Quando eu olho a primeira e a segunda pergunta ayurvédica, eu já falo assim. Ah, esse vata daí é fatice. Não é um vata constitucional. Porque isso a gente, no ayurveda, a gente vai fazer... E aí, de repente, no módulo que vem, a gente vai trazer uma pessoa no domingo que queira fazer um diagnóstico. A gente, cada um, de repente, a gente veio te trazer um nesse horário de domingo de tarde pra a gente ver isso sendo aplicado. Certo? Só que cada vez mais a gente vai fazer isso em coletivo. A pessoa vai meio que sentar na cadeira e a gente pinga fogo. Mas a ideia é justamente a gente ver, ao longo desse mês agora, 10 pessoas que você, de alguma forma, acharia que teria uma abertura pra responder esse questionário. É só. E aí, quando eu responder esse questionário, anota aí o dever de casa, por favor. Tá. O dever de casa é fazer até 10 questionários, se possível, com 10 pessoas que você acha pertinentes, que você possa conversar de uma maneira decente, não alguém que você tem que ficar obrigando isso, certo? E aí você vai fazer. O que que te parece seus agravamentos? Em termos de vada, pita e calma? Eu vou dizer o que parece ser agravamento. Isso, agravamento. E você vai fazer uma hipótese de constituição pra essa pessoa. Ok? Então, por exemplo... Um questionário das pessoas como uma hipótese de constituição. Como uma hipótese de constituição. Certo? Que isso, quando você, eventualmente, alguma pessoa falar Ah, eu tô sentindo isso, aquilo, aquilo outro. Você sempre vai ter que olhar esses dois pontos. O que que me parece ser o agravamento disso? O que que me parece ser a constituição dessa pessoa? Tá claro? Batisse? Então, batisse é agravamento. Certo? Certo. Prestar atenção com foco é pito, não sei. Certo? E o que a capa seria? O capa seria, de vez em quando, tá prestando atenção. De vez em quando, tá meio dando uma... Mas depois que aprende, essa é a resposta de capa. Demoro pra aprender, mas depois que eu aprendo, não esqueço mais. É, isso é verdade. Isso eu me encaixo. Esqueço, mas demoro pra aprender. Isso eu me encaixo. Demoro pra aprender, mas quando eu pego, eu pego mesmo. Vai começar a enegrir a imagem do capa. Olha só, eu queria te perguntar uma coisa. Aqui que eu não soube responder, mas tipo, possegar evocação, possegar medição e possegar fome. Possegar sem o que? Esquecer? Não fazer? Possegar pode ser tanto adiar quanto esquecer, quanto assim, não posso. Tipo, tem uma pessoa que eu atendo que fala que ficava duas, três horas segurando xixi porque eu não conseguia sair de trabalho pra fazer isso. Ah tá, não, não, tá. Aí isso daí é do tipo assim, aí eu vejo isso e vejo um monte de agravamento de vato. Depois eu falo, isso tem a ver com aquilo lá. É tipo, no caso aí eu botei possegar evocação. Nunca. E quando acontece de vir pra fazer uma vontade, eu vou correndo. Não, não posso perder esse momento agora. Esse momento mágico. Mágico é muito importante pra mim. Da mixão também não, eu botei dois xizinhos que é não. Não, não é isso que tá na pergunta. Então assim, a pessoa lê o pontuário e não entender o que que tá escrito é vato também. Isso é batice. Certo? Então, a gente vai fazer dez questionários de caro parecer de agravamento, hipótese de constituição. Isso. Mas assim, esse questionário ele é muito longo pra você fazer ele com a questão do histórico clínico, não sei o que e tal. Pra essas pessoas, você não faz o questionário completo, porque vai ficar meio cansativo. Só as pessoas que tiverem algum grau de interesse nisso que você faz o questionário completo pra gente poder conversar mais sobre o caso. Certo? No geral, você vai fazer um múltiplo escolha. Que aí, cara, são cinco perguntas, seis perguntas, sete perguntas atualmente. A pessoa responde muito rápido. Fala, você tá fazendo uma enquete pro seu trabalho, sei lá. Ah, eu vou fazer um trabalho da faculdade. No geral, isso daí é uma coisa que você consegue resolver sem problema. Mas são pessoas que pra você seria interessante saber como é que aquela pessoa tá. São pessoas que você gostaria de algum grau de ter uma relação minimamente terapêutica. Nosso curso, ele tem a proposta de ser direcionado a você se cuidar e cuidar da galera adjunta. Certo? Sim. Então, família, amigos, não sei o quê. Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que aprender a olhar alguns pontos importantes. Como é que você vai aprender isso? Na prática. Não vai ter jeito. Eu faço isso duas, três vezes por dia, umas dez, quinze vezes por semana e eu vou pegando mais prática. Tem horas que, assim, tudo tá indo pra um canto, aí liga um sinal vermelho e eu falo, putz, não é isso. Aí tem que mudar tudo, reconfigurar, não sei o quê. Aí cria uma outra hipótese de trabalho e aí quando fica muito na dúvida eu vou no pulso. Mas isso é raro de acontecer. Mas por que você prefere fazer isso ao invés de direto no pulso? Porque a leitura do pulso é influenciada por infinitos fatores, inclusive o teu estado quando você tá tirando o pulso. Então uma leitura ayurvédica mais rigorosa seria feita às três da manhã, com a pessoa em jejum, sem ter escovado o dente, sem ter ingerido a alimentação pesada no dia seguinte. Não, mas ele cai da cama e botar a mão na sua mão, tipo isso. Tem um cara em São Paulo que atende dessa forma, sem perfumar. Como assim, pessoal? Ele vai pra doutor César? Não, ele atende seis da manhã. A primeira consulta com ele sempre é o doutor César. Sempre é. E aí você só consegue a primeira consulta com ele pra daqui a quatro, cinco meses. Às seis da manhã você vai no consultório do cara e não faz a primeira sessão contigo. Mas tem que, tipo assim, o dia que você acordou você vai, tipo isso. É mais ou menos isso, assim, você acorda e de repente toma uma água morna e tal. É sem escovar o dente, isso é muito difícil. Sem escovar o dente. Ah, você só falou, é, não é que eu disse o pulso? Não, mas... Mas depois que tu parles, tipo, meu gado e o bafo fica tão... É, mas eu, pra mim, acordar precisa escovar o dente. É, por uma questão de que isso já mexe em capa. Sempre que você mexe em alguma coisa na boca, você tá mexendo em capa. É por isso que eu acordo e não tem escovar o dente. E de que que eu vi? Ai, acho isso é... Já não é mais tempo. Então, vá. Já é um sistema. Eu acho que se encava com boca, ainda não existe. Tá, então... Eu caso a minha língua com coisa... É... Não, raspa a língua, entendeu? É... Na verdade, isso era visto com o Vardy visitando a casa das pessoas. Mas eu passo escova de dente. Mas, assim, independente dessa formatação mais ortodoxa, o Dr. Rogueli, ele pega três horas da tarde o pulso da pessoa e fala, você é da constituição tal. Isso depende da escola, assim. Leitura de pulso não é... Tem prática, né? Oi? Uma prática muito grande também. Também. Mas, assim, independente disso, tem pessoas, por exemplo, o Vassanlato, que é quem a gente tá seguindo bastante nesse curso. Ela dá uma leitura de pulso que diz o estado dos seus órgãos. Quando eu fui fazer uma leitura de pulso com uma pessoa que é da linhagem do Vassanlato, ela virou pra mim e falou, você é o terceiro filho, né? E eu falei, não, eu sou o segundo. Ela falou, não, você é o terceiro. Eu falei, não, eu sou o segundo. Ela falou, então checa. Aí ela falou de um monte de questão pulmonar na minha família, não sei o que e tal, quem é que tinha câncer, não sei o que e tal. Não, isso daí não é nada, assim. Em termos de pulso é muito pior do que isso. E aí eu cheguei em casa nesse dia e falei, a propósito. Eu sou o segundo? A propósito. Você sabia que eu sou o terceiro filho? Aí a minha mãe olhou assim pra mim, com um olho de um tamanho que ela não conseguia. Isso era uma questão que ela nunca tinha falado pra ninguém na vida. Entendeu? Qual é o grau da questão assim de uma leitura de pulso? Que hora que eu fiz essa leitura de pulso? Sei lá, duas da tarde. Então depende muito, entende? E tu é realmente o terceiro filho. Eu sou o terceiro filho. Então assim, nesse panorama aí de informação... Acabou com a família, gente. Não, acabou. Mas assim, o que é importante é o seguinte. Num grau mais avançado, o cara que lê pulso é o especialista do raio-x. Não só lê pulso. Ele passa lá, a pessoa chega e lê o pulso, faz a prescrição e manda pra outra pessoa. Não, geralmente não é o mesmo terapeuta. Não, no geral, cara. A leitura de pulso é um trabalho muito, muito avançado. Chega a um ponto de que... Aí é a parte que fica com a gente bizarra. A pessoa tá acamada, não consegue sair pra ir pro médico. O médico pede pra uma pessoa que tá convivendo muito com aquela pessoa vindo, pra tirar o pulso da outra pessoa pelo pulso da pessoa que veio. Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Você vê tanta coisa bizarra nessas histórias de leitura de pulso, que aí é um papo que... Mas é uma linha dentro do Ayurveda? É como se fosse uma... A leitura do pulso é um aspecto que veio do sul da Índia e foi incorporada dentro do Ayurveda. Mas que essa linha também saiu pra China, que é onde tem a parte de leitura de pulso muito forte. Mas a ideia é o seguinte. Todo teu sistema, ele pulsa num ritmo. E cada ritmo tem micro variações. Essas micro variações são reduzidas por vata pitical. E você sabendo analisar esse eletrocardiograma, você tem muito mais informação do que exatamente a gente consegue captar por um eletrocardiograma. Tá? Mas esse aspecto do pulso, assim, ele é tão sensível e tão sutil e tão capaz de você errar, que eu prefiro, no geral, só usar ele quando eu tô com dúvida. Quando eu falo assim, cara, não tô conseguindo saber qual é a constituição dessa pessoa. Porque, às vezes, não dá, assim. Te diria que é 100% dos casos, se muito. Com esse questionário, no geral, a questão se resolve muito bem. Aí eu falo, não, peraí, deixa eu sentar aqui, pegar o pulso e tal. É porque, isso daqui é uma coisa, numa questão de tempo, essa leitura de pulso é mais pra pegar casos clínicos mais graves. Aí é um estudo mais aprofundado de erro. Pra eu ver, pra você se cuidar e tal, a gente vai aprender a dar uma olhada no pulso com curiosidade, né? É porque não dá pra ter um pulso de erro, viu? Mas vai ter uma palinha. Vai? Vai ter uma palinha? Vai ter uma palinha, no módulo que vem. Amém. Não tem como a gente... Ele só vai falando tudo pro módulo que vem. Módulo que vem. Eu tenho que anotar tudo que tu vai dar no módulo que vem. Eu sei. A alimentação e a rotina de vata, pita e capa. É, também. É um pouco. É, já tá tudo programado. O sujeito é em pita. Tá ficando quieto. Eu assumo. Vai dar uma olhada naquele e-mail que a gente falou, ver se não tá tudo coberto. Tá tudo lá. Então, esse aspecto dos questionários, a gente agora vai comentar um pouco de quem tá aqui e dos que a gente trouxe, pra gente fazer um primeiro exercício pra isso poder facilitar vocês pensarem melhor na outra etapa. Tá? Falasse muito carioga agora. E aí? Vocês. É... Isso daí vai ser a parte de vocês sentirem um pouquinho do gosto da atuação terapêutica do Ayurveda. É muito divertido. Quando você tem que começar a pensar, ué, mas isso daqui, essa pessoa... Eu tenho certeza que ela é pita e ela respondeu, uá, ai meu Deus, o que que tá acontecendo? Como é que eu resolvi isso? Como é que tu acha a conta? Cadê o pulso dela? Aí tem muitas vezes que eu pergunto sempre pra pessoa assim, como é que foi a gravidez da sua mãe? Quando eu quero ver um... Quando eu vejo que tipo... A gravidez da pessoa... É... Nascimento. Isso. Como foi a gestação dessa, dela mesma? Que muitas vezes quando o agravamento é de tal forma que ela acredita porque ela acredita que ela é aquilo, que eu tô vendo que fisicamente não é, e aí a gente só vai fechar esse panorama de uma maneira mais detalhada quando a gente vai vendo a questão dos traços físicos, é... Eu vejo que é um agravamento congênito. A pessoa já nasceu agravada, sempre viveu agravada e ela não sabe o que que é o estado de saúde dela. E como que é essa correlação? Tipo assim... Ah, um prematuro. Assim? Não é isso que você quer dizer? Por exemplo, se a mãe teve muita insegurança na gravidez... Ah, tá. E aí... A gente vai ver toda essa questão da constituição de uma maneira bem detalhada depois, mas assim, o que eu quero citar agora é, tem a tua constituição fundamental, que é do momento da concepção do espermatozoide do ovócito, tá? E tem a tua constituição congênita que pode te afastar da tua constituição fundamental como um agravamento e você já nasce com aquela perspectiva, mas aquela perspectiva não é você, é um agravamento e você acha que é você porque você sempre foi assim. Como assim? Então você já nasceu agravado. Você já pode nascer agravado. Então, se a mãe tem muita insegurança na gravidez, nasce bateado, se a mãe usa muita cerveja ou tem muita coisa quente, nasce empentecido, mais comum é vá. E se a pessoa, a mãe tava muito triste, morreu alguém, quando morre alguém que a mãe gosta no meio da gravidez, você pode ter certeza que dá pau em algum canto. E a capa. E aí tem um agravamento de capa, muitas vezes no pulmão, muitas vezes na respiração. Caraca. Então, tem algumas formas de você fazer o... Mas a pessoa tem como voltar nesse sentido. Tem. Voltar, mas nesse sentido... E aí nessa hora que é muito importante você pegar o pulso da pessoa. São temas mais assim complexos. Quando você vê uma pessoa de constituição que te parece mais pita, tem um questionário mais pita, tem agravamento de pita, não sei o quê, você passa uma rotina anti-pita, a pessoa fica melhor, é fácil. Sabe? Quase não tem graça. Agora, quando você pega uma pessoa de constituição, cafa-pita, que tá com agravamento de vata, que aquilo dali nem aparece o pita da pessoa, de tanto vata que tá agravado, e aí você acha que a constituição da pessoa é cafa-vata, mas você faz as coisas e a pessoa melhora, aí não sei o quê. Tem alguns casos que são complexos. Teve um que eu errei, assim, errei mesmo, achava que a pessoa era de constituição cafa-vata, ela é de constituição pita-cafa, e eu não conseguia ver o pita, porque o pita tava tão, é porque aí eu não tinha estudado um aspecto que é a possibilidade de você perder o dato, num sentido assim, você pode perder o teu pita, você pode perder o teu vata, você pode perder o teu cafa, ele não pode ficar escondido, ele não pode ficar débil, não tá gerando as funções dele. Mas ele pode voltar mesmo, né? Pode voltar, mas essa pessoa não tinha calor nenhum do corpo, mesmo sendo de uma constituição bastante pita, por conta de um agravamento de vata no nível surreal. Eu ainda não conhecia essa possibilidade. Eu não conseguia olhar. Aí depois que uma outra... Mas se você não me fala isso agora, assim, aquilo não existe. É, eu não sabia. Na aprendizado que eu tive com o Gui, o enaltecimento é sempre na questão do acúmulo. Você viu que eu só falei, aquilo aumenta, aquilo aumenta, aquilo aumenta. Mas isso pode acontecer assim, baixar o nível que... Tinha uma menina lá no retiro, que ela era vata, mas ela tava relatando a vida dela no passado, e, tipo, na capa total, ela tinha, tipo, obesidade e com jeito também. E, tipo, a... esqueci o nome dela. Magrinha. Nem magrinha. Faga, também tudo faga, né? E, tipo assim, eu falei, cara, como pode? E ela falou, é assim, se você pensasse hoje, eu achei que ela na capa, mas ela é super vata. Super vata. É, isso a gente tem que ver, assim, quais são os fatores que estavam presentes, se tinham fatores de agravamento de capa ali. Então, muitas vezes quando menstrua o perfil do quê que tem a fase da vida, tem um monte de coisa, assim, tem uma... É, 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 por isso que eu tô falando assim, o grau de complexidade é imenso, e a gente vai ver esse grau de complexidade na medida em que a gente for andando. A sua Constituição vê como mudar? A sua Constituição não muda. Ela pode ficar como se decidendo. É, ela pode sofrer deformações consistentes. Mas ela pode sofrer deformações que isso te afete nessa saúde? Ou... Não. Não? A sua Constituição... Você pode, até ao longo do tempo, fazer o que acontece, que assim, aparece primeiro os atributos carros até os seus 16 anos, depois aparece mais os atributos pitas até os seus 50 e tantos anos, depois aparece mais os seus atributos vatas depois da cidade. Mas isso não é que a sua Constituição mudou. Ah, agora eu tô mais vata. Isso não é de uma forma assim, mais por dizer, a gente pode dizer que uma pessoa de Constituição mais pitavata, quando entra na fase vata da vida, a gente olha ela mais como vata-pita. Mas é porque essa distinção de pitavata e vata-pita é uma distinção moderna, não é uma distinção tradicional. Pra eu ver no tradicional, pitavata é pitavata. Não importa se é vata-pita ou pitavata. A ordem muda de acordo com o que? Essa ordem muda de acordo com a Constituição agravamento ou não? Essa ordem muda quais são as coisas que a gente vai estar cuidando mais. Não faz diferença? Pra eu ver no tradicional, existe sete tipos constitutivos. Pra eu ver no moderno, existem dez. Porque pitavata virou diferente de vata-pita. Cafa-pita virou diferente de pita-cafa. Ou seja, pra eu ver no contemporâneo, por uma questão mais de descrição, e as pessoas se enquadrarem melhor. Porque cafa-pita é uma coisa assim, mais macroscópica. Em termos metabólicos não faz muita diferença. Em uma época do ano a pessoa não dá mais carrafa, em uma época do ano a pessoa tá mais pequena. Então esses fatores assim, de constituição em termos de carrafa... Então pita-carrafa-pita tipo... É muito próximo. É muito próximo. Só é que nem você, de repente, pegar assim, suco de laranja um pouco mais ácido e suco de laranja um pouco menos ácido. É suco de laranja. É, mas não é mais ácido ou um pouco menos ácido. É a mesma coisa? Depende da forma como você diz. Se você fala assim, suco de laranja, os dois são a mesma coisa. Não é verdade? Então depende qual é o nível que você tá exigindo do teu grau de leitura. Certo? Então agora a gente vai começar a ler os questionários. Ok? Beleza? Sim, vai. Pronto. Não foi? Obrigada. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. Namaste.